O Centro Espírita e Caridade e Fé realizou no último sábado no Porto das Barcas a terceira exposição de sua livraria. O evento promoveu uma palestra acerca da literatura espírita buscando aproximar as pessoas que já conhecem e as que não dos ensinamentos do Mestre Excelente através de obras escritas por autores vivos e espíritos desencarnados acerca dos mistérios que envolvem o mundo espiritual. Nós estamos aqui com a nossa Feira do Livro Espírita. Essa feira já acontece, é o terceiro ano que nós estamos aqui no Porto das Barcas. Sempre no mês de setembro, nós trazemos livros espíritas com preços mais baratos bem como CDs, DVDs, blusas. Trazemos artigos que nós temos na nossa livraria e outros livros que nós compramos para complementar a feira. Além disso, nós sempre temos uma programação infantil trazemos as crianças para brincar, para interagir e temos também livros infantis e livros espíritas infantis. Esse é o momento em que nós aproveitamos para apresentar que a literatura espírita não está só para os adultos, também para as crianças, para o público jovem. Os livros que versam entre temáticas variadas abrangem desde o público infantil ao adulto, objetivando desenvolver na criatura humana os valores eternos que levam ao caminho do autoconhecimento e da edificação do ser. Bom, a terceira edição da Feira do Livro alcança o seu sucesso superando as nossas expectativas. Um público muito grande, pessoas não espíritas vindo prestigiar o que aqui estávamos realizando. Na parte da manhã tivemos uma programação infantil e foi muito prestigiada por crianças e pelos pais irresponsáveis. Na parte da tarde, a feira acontecendo com livros em promoção, livros com até 55% de desconto. Nós tínhamos um livro aqui no valor de até R$ 5,00. Então, com o objetivo mesmo de disseminar o livro espírita. E nós ficamos muito felizes com o resultado, porque nesse instante em que a gente assiste no mundo, tanta intolerância religiosa, pessoas de outras religiões ou de religião nenhuma virem até aqui para adquirir livros espíritas, em que elas possam se fundamentar, para que daí possam ter um raciocínio, um pensamento crítico sobre o assunto, é algo muito interessante. O evento que visa criar uma aproximação entre obra e leitor, espírito e criatura, sobretudo, deixa uma mensagem ao público para não só conhecer os centros espíritas, como um tudo, tal como a qualidade de fé, mas também uma nova visão de mundo dada pelo espiritismo. Nós sabemos que muitas pessoas são tidas como loucas. O que a medicina ainda não descobriu, o espiritismo já tem a resposta. Então, as pessoas que estão aqui, como por exemplo, essa palestra que os senhores estão ouvindo e vendo, são esclarecimento do que nos acontece, da maneira como devemos proceder e como devemos nos portar e comportar a partir do momento que passamos a nos sentir pessoas diferentes. Por que diferentes? Porque passamos a ter sensações diferentes, coisas que não eram corriqueiras e normais no nosso dia a dia.